Eu gosto de andar pela rua, bater papo de nude, amigo engraçado Eu gosto do estilo do zorro, visual lá no morro, de abraço apertado Eu gosto mais de bicho com asa, mais de ficar em casa e mais de tênis usado Eu gosto do volume, do perfume, do ciúme, do desvelho e do cabelo enrolado Eu gosto de artista de verso, de criança de peso e do som da destino Eu gosto de entrar fora do trilho, de andar com meu filho e da cor do mar vinho Tem gente, muita gente que eu gosto, que eu quase aposto que não gosta de mim Eu gosto é de cantar Vamos celebrar Vamos celebrar Eu gosto de artista circense, de artista que pense, de artista voraz Eu gosto de olhar para frente, mas de amar para sempre o que fica pra trás Eu gosto de quem sempre acredita, a violência é maldita e já foi longe demais Eu gosto do repique, do atabaco, do alambique, do alambique, do cachimbo e da paz Eu gosto de inventar melodia, da palavra buzinha e de palavra contínua Eu gosto é de beijo na boca, de cantora bem rouca e de morar no Brasil Eu gosto assim do canto do povo e de tudo que é novo e do que a gente já viu Eu gosto é de cantar Vamos celebrar Vamos celebrar Eu gosto de atores que choram ali por nós e namoram ali por nós na TV Eu gosto assim de quem é eterno e de quem é moderno e de quem não quer ser Eu gosto de parar a madrugada e de quem conta piada e não consegue entender Eu gosto da risada, gargalhada, da beleza recriada pra que eu possa viver Eu gosto de quem quer dar ajuda e acredita que muda o que não anda legal Eu gosto de quem grita no morro, que alegria, socorro e que miséria fatal Eu gosto do começo, do abesto, do tropeço, do bebo que dança no carnaval Eu gosto é de cantar Vamos celebrar Vamos celebrar Eu gosto é de ver coisa rara A verdade na cara é do que gosto mais Eu gosto porque assim vale a pena Nossa vida é pequena e tá guardada em cristais Eu gosto é que Deus cante em tudo e que não fique mudo Morto em mil catedrais Eu gosto é de cantar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar